Você já parou pra pensar que nos últimos tempos tá cheio de vídeos de produtividade, de como estudar mais, melhor, e de várias formas? Parece que as pessoas foram contaminadas com o vírus da produtividade, e tão viciadas em tentar estudar mais ou trabalhar mais e ter maior performance. E por incrível que pareça, isso tem a ver com hacking, e eu vou te mostrar algumas técnicas que você pode utilizar pra estudar e também caçar falhas de uma maneira muito mais eficaz. Se você é hacker, provavelmente você é uma pessoa bem curiosa, porque meio que esse é o conceito de hacker, é você ter a curiosidade de alguma coisa pra tentar entender ela e quebrar ela. E consequentemente também você tá em constante aprendizado, toda hora você tá aprendendo uma tecnologia nova, um conceito novo, como que funcionam as coisas. E quando a gente pensa antigamente, quando não tinha internet, as pessoas elas iam lá na livraria e procuravam o exato livro pro problema que elas estavam precisando. Então vamos supor que elas queriam entender como que os sites funcionavam. Elas iam lá na biblioteca, na seção de tecnologia, e aí você ia lá pra seção de como que os sites funcionavam, abria lá e entendia como que os sites funcionavam, ou entendia um assunto específico. Então antigamente a gente ia lá pra seção e pegava o livro praquilo. Só que hoje em dia com a internet, meio que se você pesquisar qualquer coisa no Google, vai ter 4 trilhões de conteúdo sobre o mesmo assunto. E meio que hoje em dia a gente tá meio que com uma sobrecarga de informações. Eu quero pesquisar uma coisa e eu recebo 35 respostas diferentes, eu não sei qual que eu estudo, eu não sei qual que eu prossigo, qual que eu entendo e qual que eu sigo. Então muita gente fica confusa na hora de estudar hacking, ainda mais porque hacking é uma coisa muito autodidata. Você sempre tem que pesquisar coisas por conta própria. Pra entender as tecnologias e também sempre que você cai em algum site que você vai hackear, nem sempre você sabe como que tudo funciona. Ou todas as falhas que você pode explorar naquele site. E foi com isso que pessoas preocupadas com a produtividade e o estudo desenvolveram alguns métodos pra poder melhorar isso em empresas, pra poder aplicar em empresas e funcionários. E o objetivo delas era tirar o melhor da tecnologia pra poder usar isso ao nosso favor. E pra isso muitos sistemas foram criados, como um exemplo aqui que eu sempre dou aqui no Debug Hunter, que é o Kanban. Que é aquele sistema que a gente consegue mover vários blocos pra vários processos diferentes. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Esse daqui é o exemplo de um Kanban, que inclusive a gente fez com os alunos pra tentar hackear uma empresa aqui. E é esse sistema aqui que a gente consegue mover várias fichas e gerenciar vários conteúdos. Então nesse caso é um Kanban Debug Bounty, que a gente tá tentando hackear. Mas você pode fazer Kanban de estudo e Kanban de várias outras coisas. Então por exemplo, existe um Kanban de estudo aqui que eu tinha criado, que é esse daqui que o pessoal também utiliza pra estudar. Então estudando, testando, reportada. Então isso é uma forma de organizar o seu estudo. É uma estrutura que foi criada. E o legal desses sistemas é que você pode não só utilizar eles pra bug bounty, quanto pras tarefas que você faz no dia a dia. Como estudo ou tarefas da escola. Você consegue utilizar o Kanban pra fazer isso e adaptar pra necessidade que você quiser. Mas muita gente tava me pedindo alguns métodos um pouquinho mais aprofundados pra poder fazer bug bounty. Alguma coisa na prática mesmo pra eu mostrar pra vocês e que também eu utilizo no dia a dia. Então nesse vídeo eu vou falar alguns outros métodos que eu utilizo no meu dia a dia pra caçar falhas, pra estudar e pra separar conteúdos. Mas primeiramente eu queria dividir esse vídeo em duas partes, pra gente poder separar um pouco a nossa organização. Eu vou separar esse vídeo entre a organização de tarefas. Então coisas pra você fazer, como bug bounty, uma empresa que você vai hackear, como que você vai separar as notas pra hackear ela. Como que você vai separar as tarefas que você vai fazer no dia, por exemplo. Então tarefas e também a parte mais especificamente de estudo. Então essa aqui vai ser mais focada na teoria pra você estudar. Então quando você for hackear as tarefas, quando você for estudar a hacking, a parte de estudo. E agora bora começar com a parte das tarefas mesmo. Eu queria falar de um método chamado ZTD. E o que que é essa sigla aqui, ZTD? Essa sigla, ela significa Zen2Dome. E esse é um método bem extenso e muito utilizado nas empresas que eu resolvi passar pra vocês aqui. E ele consiste em quatro passos. Que são esses daqui. Então o primeiro passo é coletar. O primeiro passo é coletar. Eu já mostrei pra vocês aqui o meu caderninho hacker. Inclusive eu vou pegar ele lá pra mostrar pra vocês. Então esse caderninho aqui, que eu utilizo pra fazer anotações do dia a dia. E pra planejar também até as aulas do The Buggy Hunter. Então tem várias anotações aqui, os laboratórios do The Buggy Hunter. Então eu utilizo ele pra planejar várias coisas aqui. E ele consiste nesse passo. Ele é o passo de coletar. Só que uma coisa interessante dele, é que ele é mais livre esse primeiro passo. Então você vai anotar todas as ideias que você tiver. Esboçar mesmo. Só rabiscar aqui no caderno tudo que você tiver de ideia. Todas as coisas possíveis pra você anotar. Porque é um processo mais livre. Então se você tá vendo alguma aula, você rabisca aí no seu caderno. No seu caderno físico ou no bloco de notas. Essa é a parte que você vai coletar todas as informações que você conseguir. E que você achar útil. Então se você estudou, por exemplo, sobre PFTransversal. Você vai ir lá e com aquilo na sua cabeça, aquele conteúdo na sua cabeça. Você vai anotar tudo que é útil e todas as coisas pra você estudar depois. O segundo passo é processar. Então nesse passo de processar, você vai pegar tudo que você coletou no seu caderninho. E você vai colocar em prática. Então nesse segundo passo de processar, você vai pegar tudo que você coletou. Todas as informações. E vai, como o nome já diz, processar. Você vai pegar todas aquelas informações que você anotou livremente. E vai pensar o que eu vou fazer com essa informação. Você vai estudar a falha, planejar seus estudos. Você vai meio que filtrar tudo que você anotou naquele processo de coleta. Então se você anotar alguma coisa pra estudar, já planeja ela e coloca uma data pra você fazer isso. Então o objetivo de processar as informações é transformar aquele monte de conteúdo que você tinha em tarefas bem listadas aqui. Você vai meio que organizar e filtrar todas aquelas informações. E agora o terceiro passo, agora em vermelho, porque é muito importante. Não, porque minha caneta acabou mesmo. Mas esse também é um dos passos mais importantes aí pra você fazer. Porque todo dia você vai escolher de três a cinco tarefas pra você executar. Daquelas que você tinha processado. Então vamos supor que você estudou alguma coisa, juntou aquele monte de informações, processou ela, transformou em tarefas. E agora você vai pegar elas pra realmente fazer. O ideal também é que você priorize as tarefas. Pega as mais importantes pra você concluir primeiro e depois as outras. Então se você colocou como prioridade estudar algum assunto específico, não deixa lá pra noite, faz isso no início do seu dia. Que aí o resto você faz as seguintes tarefas. E agora no quarto e último passo, que depois de você coletar as informações, processar elas e planejar elas, você vai realmente fazer. Você vai pegar aquelas tarefas que você tinha planejado todos os dias e executar. Pra você poder colocar esse planejamento em prática. Então essa seria a técnica de quatro passos que eu queria passar pra você sobre a parte de tarefas. E agora vamos pra parte de planejar o nosso estudo. Agora que a gente já aprendeu como que a gente pode planejar nossas tarefas. Então pra gente planejar o nosso estudo especificamente, também existe uma técnica muito legal que é chamada técnica de Feynman. E ela é bem eficiente pra você conseguir aprender as coisas. E ela consiste naquele conceito de que a gente aprende mais ensinando. E ela também tem quatro passos bem simples. Que eu vou falar deles aqui. Então bora lá. O primeiro passo, primeiramente você vai escolher um assunto. Então, por exemplo, se você estiver estudando o Hacking, pegar o assunto de reconhecimento. Ou de alguma ferramenta. Como, por exemplo, o Burp Suite. Então a gente vai escolher um tópico bem simples aí. Pra gente poder explicar ele. E agora o nosso segundo passo é ensinar. Só que a gente vai ensinar da forma mais leiga possível. A gente vai tentar meio que pegar aquele assunto que era complexo na nossa cabeça. E tentar ensinar pra uma criança. Ou, sei lá, ensinar pra sua avó. Pensa a forma mais simples de você ensinar aquele assunto. E você pode literalmente explicar pra alguém esse assunto. Ou só imaginar você explicando. Que é uma coisa que eu também faço a todo momento. Então pensa assim. Como que eu posso explicar esse assunto da forma mais simples possível? E aí, depois de você fazer isso. Você vai pra um terceiro passo. Que quando você meio que ensina um assunto que você aprendeu. Você vê que existem algumas coisas faltando. Algumas coisas que talvez você não sabia. Até acontece muito no The Bug Hunter. Quando eu vou dar algum assunto novo que eu não sei. Eu começo a dar aula. E às vezes eu tenho que pesquisar no meio. Pra ver como que aquilo realmente funcionava. Ou alguns pontos que eu não sabia no momento. Então é muito legal que você vai identificar os buracos. No que você tá estudando. E que é uma coisa que também acontece durante quando você tá hackeando. Você vê uma ferramenta. E mesmo que você saiba bastante sobre ela. Às vezes você se depara com alguma coisa que você não sabe. E você tem que preencher aquele buraco. Então o terceiro passo é você preencher esse buraco. Na sua explicação. E aí, depois do terceiro passo. Que também tá bem relacionado. É você simplificar mais ainda. Então, se der pra simplificar alguma coisa. Algum assunto que tá complexo. Você pode fazer isso. A partir daqueles buracos que você tinha anotado. Daquelas formas que você tinha visto aí. E erros na hora de explicar. Você vai simplificar mais ainda. E depois de você pegar um assunto. Ensinar ele. E revisar os buracos. E aí criar meio que a forma mais simplificada possível de explicar ele. Você meio que aprendeu sobre aquele assunto. Porque quando você for explicar pra alguém. Ou fazia na hora. Você meio que filtrou todas as possibilidades que você tinha. De ter buracos no seu estudo. De não saber alguma coisa. E você meio que revisou aquele assunto. Explicando ele pra alguém. E às vezes uma coisa legal. Que às vezes eu aprendo mais. É explicando aí. Dando aula aqui no The Bug Hunter. Do que fazendo realmente. Estudando. Pegando lá e lendo. Isso tudo consiste nessa técnica aí. De que ensinar pra alguém. É muito mais fácil pra você aprender. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tentei juntar várias técnicas aí. Muito legais. Desde pra juntar tarefas. Pra executar tarefas. Até pra estudar. E essa de estudo. Eu recomendo que você coloque em prática já. Porque é uma coisa que eu faço toda hora. Toda vez que eu tô estudando alguma coisa. Eu me imagino explicando isso pra alguém. Isso me ajuda muito. Na hora de organizar os conteúdos. Às vezes eu tô, por exemplo. Tomando banho. E eu tô imaginando eu explicando um assunto que eu tinha visto há pouco tempo pra alguém. Então essas são algumas dicas aí. Pra você poder estudar. Se você curtiu o vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra acompanhar mais conteúdos aí. Sobre bug bounty. Sobre hacking. E até estudo. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou.